Música Estamos aqui na show rural Copavel 2013 O que nós podemos observar é o seguinte Os produtores estão animados porque esse ano a safra vai ser boa Os preços estão bons e esperamos um resultado significativo com a colheita agora Que já se iniciou aqui na soja e do milho também O que nós podemos observar que é importante é em relação a o que fazer com o resultado positivo da safra Muitos produtores ainda tem dívidas que ficaram esquecidas talvez Dívida ativa da União, dívida com bancos, dívida de investimento, de custeio E esse resultado da safra 2012-13 em princípio deve ser usado para liquidar essas dívidas Ou parcelar as dívidas que estão em aberto A dívida ativa da União especificamente Houve uma lei agora que prorrogou Então para até agosto de 2013 A adesão para liquidação e renegociação dos débitos inscritos em dívida ativa Até 31 de outubro de 2010 Então é uma oportunidade interessante para os produtores que ainda têm débitos inscritos em dívida ativa da União Regularizar e colocar então uma abertura para liquidação do débito E novos créditos que poderão ser feitos junto aos credores Outra questão interessante diz respeito àqueles produtores que têm perdas pontuais Apesar de, em geral, os produtores terem uma receita boa Alguns produtores tiveram perdas em razão de estiagem Então é interessante procurar orientação quanto ao seguro Acionar o seguro E ver se a indenização corresponde ao que foi contratado E se não houver seguro ou se não foi suficiente Buscar prorrogação junto ao credor Que o Manual de Crédito Rural permite prorrogar o débito Com os mesmos encargos que foram contratados inicialmente Sem imposição de juros, de multa De outros encargos que não são aqueles que já estão na cédula Para aqueles produtores que, por exemplo, tiveram problema com ferrugem asiática E tem que se atentar para a questão dos produtos que foram aplicados Se os produtos aplicados Corretamente não foram suficientes para deter o avanço da ferrugem E houve perda em decorrência da ferrugem Mesmo que o produto tenha sido aplicado corretamente É necessário que seja feita uma análise criteriosa Para ver se não tem direito a indenização Com relação ao fornecedor do produto Outra questão que também é possível de observar Diz respeito, que está sendo muito discutido Diz respeito ao Código Florestal Muito foi discutido ano passado e alguns anos atrás Em relação ao Código Florestal Depois de aprovado, muita discussão Ele foi aprovado agora no ano passado Mas ainda assombra os produtores Porque agora a Procuradoria Geral da República Entrou com três ações no STF Questionando o código que já foi aprovado Então isso quer dizer o seguinte O produtor tem que ficar atento Buscar orientação junto ao sindicato rural Junto ao seu advogado de confiança Para verificar qual atitude ele deve tomar Porque se essas contestações que dizem respeito especificamente à reserva legal Dizem respeito às áreas de preservação permanente Se elas forem aceitas no STF Todo aquele trabalho de aprovação do Código Florestal Vai cair para o terra Ou seja, nós teríamos a legislação Que já estava vigorando anteriormente Ou seja, aqueles produtores que hoje estão na ilegalidade Passariam a estar na ilegalidade novamente Então é uma questão que tem que ser observada E procurar uma orientação para ver qual caminho a tomar Obrigado 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 Obrigado